Deixa Elton virar... Cuidado com a câmera do rapaz, cuidado com a câmera do rapaz Eu parei do i né? Depois do i, a, e, i, o Vou fazer um o! Pera aí, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá A gente vai entrar agora ao vivo Ai, que saco, tá bom Descontrola, hein? Guarda esse pelo aí pra me ver Estamos aqui com... O... Eric Que vai falar pra gente Ah, eu não consigo, né? O senhor tá parando no ponto, seu repórter? Repórter é um problema de ponto Quase Repórter, eu sou do Ixi Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance, vamos lá Não, dessa vez eu consigo Tá pronto, aí? Ao vivo, vai! É que eu tô com a gravinha aberta Mas já, já é agora? Já tá ao vivo? Tá bom, vamos Vamos, vamos começar aqui Com, com... É... Parou! E aí, cara? Ah, desculpa Desculpa Não, que vergonha Nossa, vamos sentar aí Vamos sentar, vamos conversar O que é? Vamos conversar Ah, não, eu preciso investigar O que é que acontece na sua vida, meu rapaz? Você sempre erra na hora do ouvir ao vivo, cara Ao vivo? Vamos lá, ao vivo, ao vivo, ao vivo Começou! Oi! É... Estamos aqui com... Não, não, rapaz! Não, aqui, ó Não, 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 eu devo ouvir! É meu instrumento! É... Eu preciso tomar o olho disso, calma Ah, eu tô na boa Não, não, não É... Vamos lá, 3, 2, 1, 0... Vai! Ah, o repórter é ao vivo, gago Eu não consigo, diretor Eu não consigo Eu não consigo Eu ia ajudá-lo Ele é o repórter que fica paralisado quando vê uma câmera Nossa! Ah, gente Que difícil isso Que difícil E o Nel? Eu vou fazer uma última tentativa Pra mim, ele acertou Uma última tentativa É, Vati O repórter que tem problema é óbvio Irei te marcar Para o resto da vida Você era o... Ai, meu, sabe Eu assisti um filme Eu já fiz o A, já fiz o E e o O Eu vou fazer o de sempre, vai Não, eu sei Você é a Zorra Total Prazer A Zorra, hã? E aí? Zorra O Zorro versão mulher? Não, gayra Eu tenho um problema Porra Zorra de Ana Jones Zorra de Ana Jones Ela é uma Zorra frustrada com o trabalho É muito difícil Zorra frustrada É muito difícil Vamos inverter? Vai lá Eu fico de... Ah, não Vamos pôr em prova Vamos pôr em prova Ah, tá bom É, eu adoro Eu sou a Zorra Eu sou a Zorra também, né Olha lá Chapulho colorado Muito bem Próxima prova Vamos fazer o filme épico? Bom Vamos lá Todo mundo participa, tá? Pode trocar no meio Deixa o seu O tema é Mas gente, fica Deixa o meu Como é que funciona? Nós vamos fazer uma cena E vocês vão poder ouvir os nossos pensamentos Isso mesmo Tá bom? Então Quem vai começar? Quem quer começar? Eu quero fazer essa Pode entrar todo mundo que quiser, tá? Então Nós estamos num poço de gasolina, tá bom? Tá Tá Ainda bom que vai ser música, né? Mas eu não tô sucedendo Não, não precisa Não, temos um músico Aquele do filme épico, lembra? Não, 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 não Aquele do filme aumenta É uma música mais suspensa E já tem o nome É uma música mais suspensa Tá vendo que conhece pelo nome Pensa 05 Tá vendo que conhece pelo nome Vou começar Foco em mim Tudo começou numa terça-feira de manhã Estava eu, perto de minha mão Quando ele chegou Pois é o senhor Olá meu cara Eu não sabia que ele ia ter um olá meu cara Então, resolvi retribuir um olá Olá Um cara simpático Mas ele ainda está com a bomba Ele segura a bomba e mexe o microfone Aumenta o volume então O que será isso meu Deus Ele continua a tocar no microfone O senhor aprecia o microfone Você gostaria que roubasse seu carro Eu acho que ele confundiu meu carro Com o carro da minha amiga Zonaína Porque na verdade eu vim de bicicleta Meu amigo, por favor, onde é que fica a bombinha de xerubilina na minha bicicleta? Eu não tinha percebido Mas ele tinha uma bicicleta Mas eu precisava abastecer um carro Com urgência Foi aí que eu disse pra ele Não é a tua conta Grosso Grosso Eu cheguei primeiro Eu cheguei primeiro Oh Não, não, não Gasolina Ele mal sabia Muito bem Posso abastecer Você é gostei de gasolina Não, não, não Posso ir para ouvir o seu carro? Cala a boca Grosso Escute-me Estou escutando, Valorias Limpe o vidro do meu carro Que português é esse? Continua nessa câmera Não, não esqueci E não lhe darei-lhes nenhuma moeda a Lys Rápido, Onês Nunca tinha passado pela minha cabeça Mas acho que terei que fazer um assassinato Oh, meu Deus Ele é o cientista idiota Que atropelou o meu cachorro Rápido Tá Passe pela frente do meu carro Ah, foi exatamente aqui Onde atropelou aquele cachorro idiota Ela tinha me atropelado Eu tinha atropelado Eu tinha Tchau E ela tão louca Me pegou na esquina Bibi Muito obrigada Por ter Enganado Um frentista idiota Meu Deus Uma moeda no chão Eu estou erguendo a moeda Pelo espírito Pronto, tava outro filme Tava uma continuação aí Dércio Ah, não Ele veio na cabecinha Foi puta Ele pediu Que luz é aquela? Tem uma galera estranha aqui Tem o quê? Tem uma galera nova aqui Quem? Quem? Ele chamou a gente de ruim Que legal Gente, obrigado por dizer que estamos ruins Quem que é? Mas eu sei mesmo que funciona isso aqui Ai, acho que é o mau microporio aqui Edu boy Essa pessoa que você tava passando aí Tô assistindo Ah, tá Pessoas que estão funcionando Que não foram na balada hoje É verdade Sempre acontece Por que será que a mulher não sabe fazer? Eu dirijo, você dirige? Calopsita Calopsita? Calopsita Calopsita Muito bem Ops, somos descobertos Então vai fazer alguma coisa E vamos ver o filme Eles pensaram que a gente não via? Que burros Oi, Amanda Ramalho Ah, você quer dar uma coisa? É Ramalho Amanda Ramalho Tá assistindo a gente Festei Assista os outros episódios Os outros programas Vai falando aí Que eles vão te ouvir Vocês irão gostar Eu faço Eu Fernandes Aqui Ah, não é Ah, calopsita Eu faço Dirigir não quer dizer muito, né? Ah, é Pois é Declar também não Talvez aparecer na internet sim Você tem uma câmera pra se filmar? Grossa TPM total Nossa, placa Que sotaque escroto Que pariu Essa baléguinha Tá, tá meio Tá meio Assim As versões aqui Essa piada da moeda Foi muito boa O rosto O que ele vai faltar no filme, hein? Eu tô dando filme isso Ah, tá Que gordinha grossa Ai, doeu, né? Carol Cara Cara, eu acho que a gente consegue mais ambiência assim Fazendo treta ao vivo Eu vou fazer teste DNA daqui a pouco Que é o vídeo Não, não Não, eu vou fazer fidelidade 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 Fidelidade, vai de top, assim Fidelidade Fidelidade Vamos lá, então? Vamos lá Vamos lá Gente, peguei um filme chamado Não lembro o nome Flecha de Ouro, acho que é o nome do filme É um filme de 1950 Bom, vamos definir quem é quem Antes de começar? Vamos falando, a gente pede Não vem com o filme Eu não sei Ah, 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 peraí, peraí, tem gente perguntando se a gente ficou com vergonha. Não, só põe num filme mesmo. A gente vai pôr um filme dublar, se vocês querem assistir. Bem, vamos lá, tô explicando aqui. Vamos pôr o filme aqui e vocês vão assistir, a gente vai dublar esse filme. Enfim, essa amaluquecedora. Quem for a vez, levanta o suco. Melhor, né? Aí vai, aí o outro vai ir. Aí, tipo, você tá fazendo, eu quero fazer, tá fazendo. Deixa eu fazer. Tá, eu aconselho. Vai fazer só o microfone? Não, vamos fazer em vez, faz perto desse microfone aqui. Por que tem que se empelhar? Porque não tem bocado. A captação, a captação. Ah. É verdade. Capitou? É isso, mano. Capitou isso? Vamos lá, então? Pode abrir o filme. O que aconteceu? O que aconteceu? Petaleco, 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 pet Olá, você é o Robin Hood de mentira aqui da cidade? Ah, não, é porque eu só tava recolhendo uma lenda e resolvi passar... Eu roubei o cavalo dele, eu roubei o cavalo dele! Trouxa! Vamos lá, criançada, calma, 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 calma! Ah, vou sair fora, gente! Vou segurar os meus travessuras! Corre, desgraçada, eu vou acertar o primeiro pinhalho! Otil, otil! Olha lá, fica vendo, muda à esquerda, toma! Otil, 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 otil! Louca, moleque! Tá bom! Toma, nossa rapesa! Venha! Agora eu vou esfregar a sua testa nesse chão! Mas deixa eu conversar com esse velho chato, toma isso, vai! Não aguento mais segurar! Valor, meu filho! A igreja estava precisando de doações como esta! Um arco e uma flecha! Será muito útil nas nossas cerimônias! Otil, 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 otil! O que é, caralho? Esse menino tem um problema! Toda vez que ele começa a falar, ele fica com essa de otil! Toma isso, eu roubei dessa criança! Mas... Que porra é essa? Olha, vem cá, meu amigo! Essa daqui é da porra! Essa eu vou te falar! Você vem até estrela! Tá vendo? Tá vendo aquela estrela ali? Otil, otil! Acerta ela! Otil, otil, otil! É assim, tiu, tiu, otil! É assim, tiu, tiu, tiu! É assim, tiu, tiu! Eita, tiu, 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 tiu! Eita! Não é que o moleque é bom? Ué, que é que a pessoa... Ué, filha da puta! Que é que tá atirando aqui na minha casa? Otil, otil! Aqui você tem que tomar cuidado, rapaz! Esses moradores aqui são tudo sangue nos olhos! Fica com Deus, fala! Eu tô ligado! É o meu charme! Otil, 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 otil!